Nós vamos realizar um rito para demonstrar essa convivência e vamos nos basear na palavra de Deus. O evangelista João, no capítulo 13, de 1 a 17, ele descreve a cena profética em que Jesus lava os pés dos apóstolos, doando-se como o cerro e doando-se até a morte. Refletir sobre o significado do gesto do lava-pés nos leva a concluir que ele transforma as relações de domínio em relações de serviço, supera as rupturas e as divisões, criando relação de aliança, invertendo o comportamento egoísta em atitude de fraternidade. Jesus fez de sua vida um grande lava-pés. Seu jeito de amar e respeitar as pessoas, de ser irmão e servidor, de doar-se aos outros, de entregar a sua vida pela salvação do mundo, é um lava-pés existencial. Pelo lava-pés, os inimigos tornam-se amigos, as relações truncadas tornam-se mais leves, amáveis e possíveis. O outro, respeitado como irmão, como amigo e companheiro. Estar aos pés de quem caiu, de quem fracassou ou faliu, é um verdadeiro lava-pés. Isso tudo cura os pés feridos. Encurtar distâncias, vencer diferenças, superar divisões, é lavar os pés um do outro. Este é o significado. O lava-pés nos faz peregrinos na direção do outro e nos dá coragem para o diálogo, para o perdão e para a reconciliação. Pelo lava-pés, é banida toda a discriminação, o racismo, a exclusão e a superioridade. Lava-pés é acolhimento, é hospitalidade, é a aceitação do outro como ele é. É ter o coração aberto à proposta e aos ensinamentos de Jesus e fazer tudo em memória dele. Tem os pés sujos quem alimenta o ódio, a raiva ou a crueldade. No ambiente de discórdia, divisão e brigas, o amor não está presente. Na lógica do lava-pés, o outro é o centro. É digno de ternura, de respeito e de consideração. Jesus, inclinando-se para lavar os pés, explicou de forma perfeita o sentido de servir. E é assim que este casal conduz a sua vida, servindo um ao outro. o o outro.